Olá, você que acompanha a programação da TVA, sejam bem-vindos a mais essa edição do programa Conecta, programa que traz os principais assuntos que estão na pauta dos deputados estaduais aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou a jornalista de Cielo Dalpiaz e ao meu lado está o meu colega e também o jornalista Rony Ramos, da equipe de redes sociais. Rony, seja bem-vindo. Olá, Gi. Olá a você que nos acompanha. Lembrando que estamos ao vivo em sinal aberto aqui na região da Grande Florianópolis, na TVA, também na região de Blumenau e no nosso canal no YouTube, o Arroba Assembleia SC. Lembrando que o Conecta também é transmitido diariamente nas rádios Udesc de Florianópolis, Joinville e Lages. Não deixe de acompanhar. Nós começamos a edição de hoje falando de uma pauta permanente, uma preocupação dos parlamentares com a questão da segurança nas escolas dos estudantes aqui de Santa Catarina. E olha, hoje à noite tem mais um debate nesse sentido, o debate do CONSEG, que é o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, Comitê esse criado pelo Parlamento Catarinense, que conta com a participação de mais de 30 entidades e que promove, então, esse debate leva para a população de Criciúma e região, a região sul, sobre a segurança escolar, né? O objetivo é trazer os principais encaminhamentos, ouvir a população sobre esse tema tão importante, né, Rony? É isso mesmo, Gi, lembrando que hoje, a partir das 19 horas, lá no auditório Rui Rilze, da Unesc, em Criciúma, os deputados da região, também o presidente Mauro de Nadal, está prevista a participação dele, os deputados que compõem o CONSEG, para ouvir da região suas demandas em relação a esse tema que a Assembleia Legislativa vem tomando frente, né, sendo protagonista aqui em Santa Catarina, com o amplo objetivo de criar um projeto de lei que tenha todas as sugestões da população catarinense. Esses encontros já passaram por outras regiões do Estado. Até tem imagens, né, Rony? A gente está mostrando imagens aí de debates que já foram promovidos em outras regiões, né? Sim, e a gente está na reta final desses debates, lembrando que o encontro que era para acontecer em Florianópolis amanhã, na sexta-feira, ele foi transferido para segunda-feira devido também às previsões de chuvas volumosas aqui na região da Grande Florianópolis e todos os debates são transmitidos ao vivo no YouTube e as pessoas podem acompanhar de casa também, né? Então fica o convite aí a toda a população do município de Criciúma e da região sul, então, para participar desse debate, essa audiência pública, manifestar a sua opinião, né, sobre esse tema. Hoje à noite, então, a partir das sete horas da noite, na Unesc, né, que fica no bairro Universitário, na cidade de Criciúma e como o Rony falou também, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Assembleia Legislativa para que outras pessoas de outras regiões do Estado também possam acompanhar esse debate. Agora vamos falar de deliberações aqui na Assembleia Legislativa, mais especificamente no plenário da Assembleia. Os deputados admitiram uma medida provisória que trata sobre a tributação de combustíveis. É isso, né, Rony? Exatamente, Gi. Falando em combustíveis, tributação de combustíveis reflete no nosso bolso, né? Desde o ano passado, o governo federal tem aí tomado algumas medidas em relação à questão do ICMS, né, que é um dos impostos cobrados para mudança de cálculo para beneficiar aí o consumidor. O governo do Estado precisou editar essa medida, né, uma questão técnica de tributação trifásica e monofásica, mas, resumindo para vocês, é uma questão que impacta de que forma que esse imposto é cobrado, especialmente para o óleo diesel, né, usado no transporte público, também em embarcações pesqueiras e também embarcações de pesquisas. Ontem foi uma parte técnica, a MP foi admitida no plenário, ela já passou na CCJ, agora ela vai para análise da Comissão de Finanças e Tributação para continuar a tramitação aqui. Uma medida provisória, lei ditada, vem para análise da Assembleia para que ela possa ser transformada ou não em lei, né? Esse é um detalhe importante, né, Rony? Em primeiro lugar, que por se tratar de uma medida provisória, ela já está em vigor em Santa Catarina, né, ou seja, o governo já editou essa medida para que ela já tenha uma validade efetiva e agora o que os deputados fazem é decidir se vão transformá-la em lei, se essa medida vai virar lei aqui em Santa Catarina. E como você também falou, o que foi aprovado aqui em plenário foi a admissibilidade dessa medida, ou seja, ela vai começar a tramitar aqui no parlamento catarinense e aí sim, após as etapas de tramitação, se for aprovada, ela terá o efeito de lei aqui em Santa Catarina. Nós conversamos com o líder do governo, o deputado Massoco, que falou também um pouquinho da importância da implantação dessa medida provisória em Santa Catarina. Vamos ouvir. É uma medida muito importante para manter os subsídios, né? Na pandemia, a União estabeleceu um subsídio para todos os estados e cabia agora aos estados manter o subsídio ou não. O governador Jorginho Melo entendeu ser prudente manter o subsídio, né? Do combustível que é o diesel, o biodiesel, para o transporte coletivo, para embarcações pesqueiras e outras atividades. Isso vai ser muito bom porque vai, de certa forma, não diria favorecer, mas contribuir para que essas atividades continuem e continuem fortes no mercado. E agora nós vamos falar sobre a inclusão social, a inclusão das pessoas com deficiência. Foi criada aqui na Assembleia Legislativa, neste ano, uma frente parlamentar em defesa das pessoas com autismo, frente a essa coordenada e proposta pelo deputado Pepe Colasso, do PP. Na tarde, na manhã de ontem, desculpa, foi realizada uma reunião dessa frente com a instalação de um grupo de trabalho que pretende aí fazer a discussão permanente, trazer os principais temas que estão na pauta das pessoas com deficiência e, nesse sentido, de trazer mais inclusão, mais qualidade de vida, essa preocupação, essa sensibilidade do parlamento para esse público, né? Pessoas com transtorno do espectro autista aqui de Santa Catarina. Isso, Gil. O autismo é um assunto bem recorrente aqui na Assembleia Legislativa, que também tem uma comissão que trata aí dos direitos da pessoa com deficiência. E agora, com a frente, é uma soma de esforços. O grupo foi recebido na presidência da casa, também o presidente Mauro de Nadal acompanhou e outros deputados também estiveram presentes, com representantes de associações, especialmente de crianças autistas, que vêm até a Assembleia buscar um apoio. Resumidamente, eles devem agora juntar os estudos aí dessas entidades para que a frente tome conhecimento das principais demandas para esse segmento da população, especialmente também capacitação para os profissionais que trabalham na área. A gente conversou com o coordenador da frente, o deputado Pepe Colasso. Vamos acompanhar. Muito se fala do aumento de autismo no mundo, mas, por exemplo, em Santa Catarina nós não temos um diagnóstico específico do número de autistas que tem em Santa Catarina. Para te ver como fica difícil até de nós estabelecermos os custos que o Estado precisa investir nesse assunto. A ideia é compilar questões, discussões e ideias para que a gente possa apresentar para os senhores deputados algumas leis que, no nosso ponto de vista, serão eficientes para aumentar essas políticas públicas de inclusão, mas também para apresentar para o próprio governo do Estado e para a Federação Catarinense dos Municípios ideias eficientes de políticas para que eles possam atuar nessa área e nesse assunto. Está aí, então, a manifestação do deputado Pepe Colasso sobre essa iniciativa extremamente importante de inclusão das pessoas com autismo. Lembrando que esse grupo de trabalho que foi criado para tratar das pautas específicas desse público conta com a participação de representantes da Federação Catarinense de Autismo, da Federação das APAES de Santa Catarina, da Fundação Catarinense de Educação Especial, além das Secretarias de Estado da Saúde, de Educação e de Assistência Social e do Conselho Estadual de Educação e também a FECAM. Mudando de assunto, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o que está repercutindo os principais assuntos em destaque nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Quem traz os detalhes é a nossa colega Mônica. Bem-vinda, Mônica. Obrigada. Quais os destaques de hoje? Bom dia, Gi. Bom dia, Rony. E bom dia para você que nos acompanha. Gi, o destaque nas redes dos deputados hoje é com o deputado Camilo Martins. Ele traz em suas redes sociais a questão do transporte integrado da Grande Florianópolis. Ele fez uma visita ao governo do Estado junto com o deputado Marquito, que compõe também a Frente Parlamentar da Grande Florianópolis para discutir essa questão. Então, ele trouxe um pouco dos desdobramentos que a Frente Parlamentar vai trabalhar, que é principalmente voltado para a agilidade do transporte coletivo, para a integração do transporte e, por que não, para que os moradores da Grande Florianópolis, Florianópolis, São José, Biguassu, Palhoça e outras cidades, paguem uma tarifa única para chegar até a capital. Então, se você quiser acompanhar essa publicação do deputado Camilo Martins e também o trabalho dele dentro do Parlamento, acesse nas redes sociais, arroba Camilo Martins SC. E agora, falando sobre a Assembleia Legislativa, sobre nossa rede social, a Assembleia veiculou agora recentemente em suas redes sociais a propaganda que está sendo também veiculada nos veículos de comunicação de televisão, por exemplo, a questão do CONSEG, do Comitê de Segurança Escolar, que é um tema extremamente importante que o Parlamento abraça essa causa para que as nossas escolas sejam ainda mais seguras. Então, para debater junto com a sociedade, questões importantíssimas para depois fazer em projetos de lei. Então, fica a dica, vale muito a pena conferir e acesse as redes sociais da Assembleia em arroba Assembleia SC. E por hoje é isso, Gi. Falando em CONSEG, Rony, a gente anunciou ainda há pouco sobre a realização de uma audiência pública em Cricioma e a possibilidade de transferência nesse debate de hoje em virtude da condição climática, do volume, da previsão de um alto volume de chuvas em todo o estado, principalmente na região sul. Então, nós vamos ir atualizando essas informações e passando em primeira mão a todos os catarinenses. Isso, o grupo está analisando, a gente tinha um calendário, a gente já tratou desse assunto aqui no Conecta e você acompanha nas redes sociais da casa os avisos do cancelamento, do adiamento ou não e a gente vai trazer os detalhes para você. Falando em audiência pública, agora a gente destaca uma outra audiência pública que foi promovida nesta semana no município de Blumenau, no Vale do Itajaí para debater a atual situação do processo de municipalização do Complexo Esportivo do SESI que é o Serviço Social da Indústria de Blumenau. Esse debate foi promovido lá na cidade por proposição do deputado Ivan Nates. Quem conhece a região de Blumenau sabe da importância do complexo do SESI para toda a região, questões de lazer, de inclusão, de integração e agora houve uma decisão do Conselho Nacional do SESI pela venda dessa estrutura gigante para a Prefeitura de Blumenau. O deputado Ivan Nates fez uma emenda na casa dos 30 milhões que é o preço estimado para a Prefeitura poder adquirir essa estrutura porém essa emenda a princípio foi barrada no orçamento do Estado agora isso também entrou em debate lá na audiência pública e um dos objetivos do deputado Ivan Nates é buscar apoio para a derrubada desse veto então a Prefeitura conseguiu os recursos. Essa audiência pública teve bastante participação lá na região porque é um tema bem pertinente. Exatamente. E o deputado Ivan Nates conversou com a nossa equipe de reportagem inclusive destacou a intenção do município em assumir a responsabilidade só que também esse problema da dificuldade financeira. Vamos ouvir o parlamentar. A Prefeitura de Blumenau declara interesse de ter a municipalização do SESI mas precisa da ajuda do governo do Estado para comprar a estrutura. A avaliação é em torno de 20 milhões de reais para a compra da estrutura do SESI e outros 10 milhões de reais necessários à recuperação da estrutura que precisa de investimento. E esse é o objetivo dessa audiência pública. Nós conseguimos colocar no orçamento ano passado 30 milhões de reais para a compra do SESI a Assembleia Legislativa aprovou o orçamento mas infelizmente houve um veto e nós estamos agora debatendo na Assembleia Legislativa a possibilidade da derrubada desse veto. E agora nós vamos falar de turismo e meio ambiente a comissão que trata deste tema aqui na Assembleia Legislativa se reuniu nesta semana e olha em pauta a estação mais fria do ano. Nós estamos no inverno e os parlamentares decidiram convocar o governo do Estado para uma reunião ampliada para a apresentação do programa estadual Estação Inverno Santa Catarina. É um programa que visa, entre outras ações, Rony, estimular o desenvolvimento do turismo na região serrana catarinense. Sim, esse assunto também foi trazido pelo deputado Lucas Neves que é lá da região serrana e ele propõe aí a convocação, o convite ao secretário de turismo Evandro Neiva para que apresente esse plano lançado pelo governo do Estado que vai do dia 1º de junho ao dia 30 de setembro lembrando que um dos principais pontos quando se fala em turismo aqui em Santa Catarina é poder apresentar para as pessoas que Santa Catarina não é só o litoral isso nacionalmente também, o governo tem se preocupado com essa questão e a Assembleia Legislativa vem apoiar a iniciativa porém quer participar e por isso a convocação, o convite do secretário que em breve deve estar na Leste. Exatamente, e além de conhecer um pouquinho mais sobre essas ações de estímulo ao turismo, os deputados da comissão também decidiram debater uma questão que tem tudo a ver com o desenvolvimento do turismo que é a infraestrutura, então inclusive o deputado Lucas Neves ele ressaltou a importância de trazer o secretário de infraestrutura o deputado licenciado Jerry Comper para também falar quais são os planos, quais são os investimentos nesse sentido para investimentos na malha viária para também contribuir para o desenvolvimento para alavancar o turismo na Serra Catarinense. E agora falando de agricultura, a comissão de agricultura recebeu, desculpa a comissão de relacionamento institucional, relações internacionais e do Mercosul da Assembleia Legislativa recebeu nesta semana produtores de banana que estão reclamando da demora na liberação das cargas na aduana de Dionísio Serqueira. Sim, o deputado Fernando Krelin é o presidente dessa comissão que trata aí de questões relacionadas ao Mercosul, né? Santa Catarina é um dos principais pontos de economia forte com relação a agroindústrias os bananicultores estiveram na Assembleia Legislativa e é um grande problema lá porque aqui no Brasil as questões de trâmite, de emissão de notas já estão bem avançadas de uma forma eletrônica. Quando as cargas saem do Brasil pela aduana na Argentina, ao contrário, lá precisa ser impresso tudo, há falta de funcionários, há uma reclamação muito forte inclusive no aumento do frete e também na possibilidade das frutas estragarem por essa falta de infraestrutura lá na aduana, né? Então esse assunto vem para a Assembleia e vai ser acompanhado pela Comissão de Agricultura também e a Comissão do Mercosul. Exatamente, inclusive o presidente da comissão, o deputado Fernando Krelin, falou que o acolhejado vai acompanhar essa questão. Lembrando, Rony, que Santa Catarina é o maior exportador de bananas no Brasil. A gente já está agora mudando de assunto, vendo uma movimentação aqui no plenário da Assembleia Legislativa para o início da sessão ordinária, reforçando então que informações sobre a audiência pública do Consegue a gente vai trazer nas nossas redes, nos nossos canais. Vocês ficam agora então com a sessão ordinária aqui do plenário da Assembleia Legislativa. Só um instantinho, eu que recebi aqui no celular a informação que a audiência de Criciúma está cancelada mesmo. A gente vai ter o pico aí das chuvas previsto para o horário da audiência. A gente tem uma outra audiência pública agendada também para navegantes para tratar da questão da trafegabilidade na região norte da BR-101 que também a equipe aqui de comunicação vai avaliar junto com as comissões a possibilidade também de um adiamento. Você acompanha tudo nas nossas redes sociais. É só acessar o arroba Assembleia SC que a gente vai trazer as informações. Mas a de Criciúma está adiada e a gente volta com nova data do Consegue Escolar e a de sexta-feira que acontecer amanhã já foi adiada para segunda-feira aqui em Florianópolis. Dadas as informações, vocês ficam agora então com a sessão ordinária. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho